Olá galera, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire Hoje eu vou ensinar a todos vocês como ganhar na faixa 9.999 diamantes e um cubo mágico de graça Dados pelo Garena Então não é nada falso, você não vai botar nenhum código errado no seu jogo Você não vai fazer nada ilegal Vocês vão ganhar 9.999 diamantes e o cubo mágico E além disso tem umas novidades que eu vou contar pra vocês Muita coisa legal, então se você quer ensinar o seu amigo também a ganhar isso Já compartilha esse vídeo com ele, já se inscreve aqui no canal E lá no meu Instagram oficial que tá aqui na descrição Instagram Douglas G.Y.T Eu tô atualizando tudo quanto é notícia sobre essa promoção de 9.999 diamantes e do cubo mágico Então eu vou direto ao assunto porque vocês querem saber Foi muito pouco divulgado isso, então vocês vão saber exclusivamente aqui pelo canal Vamos lá pessoal, cliquem aqui na sua lista de amigos Esse evento vai durar uma semana apenas Então corre, vai lá e faça isso agora, urgente Olha só, quando vocês vão aqui na aba chamar de volta Tá vendo essa aba aqui ó, você clica chamar de volta Se você não logou na sua conta por mais de 7 dias Que é o caso desta conta que estamos aqui agora Você vai ter uma caixinha que fala aqui em cima Insira o ID do convidado Então, por exemplo, eu estou convidando vocês a voltarem pro jogo Vocês não logaram no jogo há 7 dias Se vocês colocarem o meu ID aqui agora, vocês já ganham aí uma das caixinhas de 9.999 diamantes Isso se vocês não logaram durante 7 dias Ou vocês podem botar o de qualquer amigo aí de vocês também Não tem necessidade de ser apenas o meu Vocês vão botar o ID aí ó, 667100553 Dá o confirmar E aí vocês ganham o prêmio e eu também Quando chegam as 6 caixas, eu vou atualizar isso a vocês A gente ganha esses prêmios aqui abaixo Tá vendo aqui ó, convidei já duas pessoas Então eu vou abrir todos ao mesmo tempo Eu vou abrir com as 6 pessoas aqui pra vocês verem os vídeos É muito fácil, é só mandar nos seus grupos de WhatsApp Aonde for aí ó, que vocês vão ganhar um monte de caixa E o prêmio pra 6 pessoas são 10 caixas Então muito provavelmente vocês vão pegar esses 9.999 diamantes E eu vou abrir essas caixas aqui pra vocês verem ao vivo E vou mostrar pra vocês que é tudo oficial Então vamos lá Você quer ensinar o seu amigo como redimir o código Qual que é o ID que ele tem que colocar Vocês vão entrar na sua conta aqui ó Entra no seu personagem E aqui você tem o seu ID Você precisa passar pro seu amigo esse seu ID Então você vai falar com o fulano, o cicrano O seu amigo que não joga 7 dias Só precisa ser 7 dias Ô João, vai lá Entra no seu jogo Você não precisa jogar Entra no seu jogo Se você já jogou há mais 7 dias atrás E põe o meu ID lá por favor Como que você vai colocar o ID? Então manda esse vídeo pra ele E fala o seu ID pra ele Fala assim ó Ô fulano, faz o que tá pedindo nesse vídeo E põe o ID aí Então ele vai vir aqui Ele vai sair ó O meu ID tá aqui ó É mais fácil até copiar pra você mandar pra ele Se você clicar nesses dois papeizinhos aqui Copia o seu ID E você manda direto para o seu amiguinho lá Então vamos sair daqui agora Ele vai ter que entrar Vamos recusar convite de squad Ele vai ter que entrar na aba de amigos aqui Vai no chamar de volta Vai colocar o seu ID aqui Essa caixinha só vai aparecer Se ele não logou há 7 dias Tá bom pessoal? Então não logou há 7 dias Vai dar o ok Vai dar o confirmar E aí ele vai entrar nessa sua lista de pessoas aqui Amanhã cedo eu já vou estar atualizando todos vocês Vou estar abrindo essas caixas Então não esqueça de olhar aqui no Instagram E olhar aqui no canal Que vai estar tudo atualizado Se vocês querem ver o que eu vou abrir ou não E agora eu vou ensinar a vocês Sobre o Cubo Mágico de graça A Garena trouxe uma notícia super topzera E vambora pra ela Agora vocês estão vendo aqui a minha tela Eu prometi a vocês pessoal Que eu ia manter vocês atualizados Assim que voltassem as promoções dos Cubo Mágicos Então quem manteve inscrito aqui no canal Não vai perder essas atualizações Eu falei que o meu compromisso era Cubo Mágico Voltou Cubo Mágico A gente está de volta aí com vocês Então olha só Vai ter uma promoção da Garena Eles vão estar preparando No dia 13 ao dia 19 As chances de descolar o Cubo Mágico Através de diamante rural Vão estar em dobro Mas aí você fala Eu não tenho diamante Vai que você ganha nessa caixa Mas não é isso ainda Calma Que tem mais ainda Pra quem não tem diamante nenhum Pra quem nem convidou um amigo Vai ter sua chance aqui agora Olha só Pra encerrar na quarta-feira Então fica ligado aqui no canal Que eu também vou trazer todas as descrições Vou explicar tudo Como é que vai funcionar Na quarta-feira Vamos ter um concurso No Facebook Os melhores desenhos Das skins de Cubo Mágico Então o que você vai fazer agora Você não vai esperar até quarta-feira Você já vai começar a fazer Seu desenho aí De uma skin do Cubo Mágico Os melhores Então faça caprichado Tá pessoal E eu ajudo aqui Compartilhar o que for Pra dar aquele bop pra vocês Então compartilhem o meu vídeo E a gente ajuda compartilhando aí Suas imagens no Instagram Onde for Tá bom? Eu vou compartilhar Algumas imagens Que eu achar topzera Lá no meu Instagram oficial Que eu já falei Que é esse daqui DouglasGELYT Eu posto tudo aqui Nos stories pra vocês Então já clica no seguir lá Então olha só Na quarta-feira Eles vão dar mais detalhes Vai ser basicamente Os melhores desenhos Eles vão dar de graça Cubo Mágico Pra vocês Além de que Aqueles que pegarem diamante Nessa caixinha Que eu acabei de ensinar a vocês Vão ter chance dobrado No diamante royale De tirar o Cubo Mágico Então vamos aproveitar Essa promoção Amanhã cedo Fica ligado Que já vai ter o vídeo Abrindo todas essas caixinhas Aqui com vocês E claro A gente vai pegando 9.999 diamantes Então agradeço a todos Se inscrevam no canal E fiquem ligados Nas mais novas notícias Do Free Fire Não se esqueçam Vou estar postando tudo Lá no Instagram DouglasGELYT O link também está na descrição Agradeço a todos Continue treinando Fui 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 Fui